Palco armado, festa encomendada, restava saber quem iria comemorar. E quando o árbitro apita, lá vão as equipes para o embate. O jogo começa quente, muito nervosismo. Thiago Costa testa a elasticidade do Danilo Fernandes. Pelo esporte, Everton Felipe até faz boa jogada, mas, é, saiu a bola e saiu com bola e tudo. Já Riccieli na frente da área, chuta na defesa. O esporte consegue ter mais posse de bola, mas nada de transformar isso em oportunidade clara. Um primeiro tempo de pouca produção ofensiva. Na segunda etapa, mais pressão. Esporte aceso, chegando na cara do gol, para Thiago Cardoso salvar. Lá vai o Alisson no cruzamento do grafite, um foguete de cabeça para fora. Daí para frente, o santo fica mais compacto e vai se segurando. Quando a defesa nem Thiago Cardoso chegam, a trave ajuda. Seria aquela sorte de campeão? Na melhor chance do tricolor no jogo, a bola de grafite caprichosamente bate nas costas do Arthur. Cinco minutos de acréscimo. Tensão, pressão, apreensão. A equipe do esporte quase toda na área do Santa Cruz. Segue o jogo até o apito final. Haja comemoração. Zero a zero, Santa Cruz tem a vantagem e grita é campeão na Ilha do Retiro. Bicampeão pernambucano. Para os tricolores, festa. É o retorno da minha vida aqui que eu vi, porque é 2014. E não ganhei nada. 2017, dois títulos no meio de uma semana. É para marcar a história do Santa Cruz. Despedidas do lado rubro-negro. Agradeço a todos os funcionários, a diretoria, jogadores, essa torcida maravilhosa que me apoiou no momento mais difícil do time, que foi a saída do Magrão por lesão. Explicações. Jogaram com inteligência, procurando limitar as nossas funções de ataque. E a gente não conseguiu, embora eu tenha usado todas as possibilidades que eu preparei, nós não conseguimos furar. Alegria em três cores. Acho que estamos vivendo um grande momento. Junto com meus companheiros ali, com a comissão técnica, em seis meses, aí um acesso para a Série A, campeão pernambucano aqui dentro da ilha, nos 100 anos do clássico, inédita Copa do Nordeste. Acho que é um momento mágico e eu estou feliz de estar ajudando o Santa Cruz a se reerguer e voltando a ser grande.